Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e o vídeo de hoje é mais um vídeo decorando bolo. Hoje eu trouxe para vocês um modelinho especial dia dos namorados e espero que vocês gostem do vídeo. Antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal, não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações, deixar um joinha e comentar alguma coisa aqui embaixo para o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e assim ele te enviar todas as notificações. Então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo! Vamos começar pessoal, então eu começo fazendo uma pré-camada em chantininho no meu bolinho. Esse chantininho é uma textura bem molinha e eu faço essa pré-camada para grudar todos os farelos de bolo e o meu chantininho de acabamento não sujar com nenhum farelinho. Então essa camada é bem fininha por todo o meu bolinho. Depois de ter feito a pré-camada, daí sim eu venho com a minha camada mais generosa, com o meu chantininho em um saco de confeitar. Aqui eu coloquei o corante rosa com uma gotinha de marrom para ficar essa corzinha. Então agora eu aplico por todo o meu bolinho essa camada mais generosa. Depois de aplicar todo o meu chantininho, daí eu começo o meu alisamento. Então eu começo com uma espátula comum e depois eu gosto sempre de vir com a espátula reta para dar o acabamento na lateral, deixar ela bem nivelada, bem certinha. Agora com a espátula reta, vou nivelar a minha lateral e deixá-la bem certinha. Esse bolinho eu não vou fazer quinas, ele será de quinas imperfeitas. Depois de deixar a minha lateral bem certinha, daí eu venho com a minha espátula de textura. Eu vou utilizar esse modelinho aqui que também é lá da lojinha Isabela Rodrigues. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar a numeração dessa espátula, tá bom? E vou deixar também o link da lojinha para vocês irem lá conferir. Tem bastante coisa legal, bastante espátulas. Então confere aqui a descrição do vídeo que eu vou deixar certinho. Daí eu coloco no meu bolinho e giro a minha bailarina até o meu efeito ficar perfeito. Agora eu vou vir com um cortador de biscoito no formato de coração para marcar a lateral do meu bolo para eu fazer o trabalhinho de bico. Vocês viram que eu não fiz as quinas, ficou com um acabamento bem legal ali de quinas imperfeitas. Mas se você quiser quinar o bolo não tem problema também, pode fazer as quinas que fica bem legal. Então eu coloco aqui o meu cortador e eu vou retirar um pouquinho do meu chantininho, mas não muito. Eu não vou chegar lá no bolo, no recheio, nem nada. Eu vou apenas retirar um pouquinho do meu chantininho. Agora vou tirar aqui o cortador com todo cuidado e começar o trabalhinho com o bico. Então aqui eu tenho o bico 17 da Wilton e o chantininho vermelho. E eu começo fazendo as rosetinhas. Você pode preencher esse coraçãozinho só com pitangas também que vai ficar legal. Então eu faço ali bem aleatório. Agora com o chantininho rosa e o bico 17 também. Esse chantininho, eu vou deixar aqui embaixo o corante certinho que eu usei, que eu não lembro agora. Mas eu vou fazer a mesma coisa, rosetinhas e depois eu vou intercalar com pitangas. Os dois bicos são iguais. Então eu vou intercalar as cores ali. Para fazer o acabamento, aqui eu tenho o chantininho da mesma cor do bolo. E o bico que eu estou utilizando aqui é o bico 24 da Wilton. Então eu vou fazer pitanguinhas na onde não tem chantininho. Ali para dar o acabamento bem bonitinho. Você pode fazer com os outros bicos, mas eu quis utilizar uma cor diferente. Agora eu venho com o pó para decoração dourado da FAB. E a solução da FAB, vou fazer aquela pastinha para respingar no bolo. Então eu coloquei nesse potinho que eu só uso para isso. E com um pincel eu vou respingando no meu bolinho. Se você não quiser fazer assim, não tem problema. Fica com um acabamento bem legal se você perolar ele ou se você fizer somente as quinas. Então eu vou respingando ele pelo bolinho. E depois eu faço as minhas quinas com esse dourado também. E depois eu vou fazer as minhas quinas. E aqui está o resultado do bolinho, eu gostei bastante, achei que ficou bem delicadinho, gostei de ter feito esse coração trabalhado com o bico e as quinas imperfeitas, então eu trouxe essa opção para vocês, eu gostei bastante do resultado. E o vídeo foi esse pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, me deixa aqui nos comentários falando o que você achou, e é isso, um beijo e até o próximo vídeo!